Policiais lotados no 6º Distrito, aqui na Pissarra, desarticularam uma gangue, três mulheres e um homem. Esta gangue deu trabalho exatamente em várias lojas, roubando peças de roupas, principalmente. Joatã, como é que a polícia chegou a esta gangue? Sexta-feira, aqui na circunscrição da área do 1º Distrito, a gente recebeu uma denúncia do informante nosso de que uma quadrilha estava furtando roupas e utensílios, calçados e etc., de lojas aqui no centro da cidade. Como é que se dava isso? Eles paravam o carro aproximadamente a 100, 150 metros do estabelecimento. As três mulheres, bem vestidas, com sacolas, iam até a loja, faziam um apanhado das roupas, colocavam nas sacolas e iam abastecendo o carro. Aí paravam próximo de outra loja e o mesmo procedimento. A gente monitorou essa quadrilha na sexta-feira desde as 8, 9 horas da manhã e a gente conseguiu, por volta de 13 horas, fazer a prisão de aproximadamente 6 mil reais entre roupas e utensílios dessas lojas e fizemos a prisão do rapaz que conduziu o veículo. As outras pessoas, infelizmente, a gente não conseguiu prender, mas estão todas identificadas e também fizemos a apreensão do veículo que fazia o transporte dessa mercadoria. Todas essas pessoas com passagens na polícia? Isso a gente ainda está verificando o envolvimento dessas pessoas com outros crimes e vamos repassar isso para a primeira delegacia de polícia que é na circunscrição daqui do centro da cidade. Então, está aí uma quadrilha desarticulada, exatamente, por fazer roubos, furtos no centro da capital do estado do Piauí. Policiais do sexto distrito, já com essa quadrilha toda identificada e a prisão de um elemento. Na lente e toda a tela da TV Atena, 10!